Todos os verbos que terminarem por ER, que são do primeiro grupo, portanto, a gente vai transformar com E. Todos os verbos do segundo grupo, que não são absolutamente todos os verbos em ER, mas é uma grande parte, você vai transformar e colocar um I só. E aí, aqui estamos nos verbos irregulares. Então, o que a gente pode observar com esses desenhinhos, com essas cores que eu coloquei? A gente pode observar que é muito comum, é muito, muito comum, e eu vou pôr aqui uma corzinha, é muito comum a gente usar participe à C, que terminem com o som U. E eu quero que vocês lembrem, eu estou falando aqui do som e não da escrita, porque talvez no U não faça tanta diferença se eu falar do som ou da escrita, mas para outras letras a gente vai ver que vai fazer uma baita diferença. A gente também consegue observar que tem muita semelhança entre verbos que são um pouquinho parecidos. Então, em geral, verbos que terminarem por DR, DR, você vai lembrar que ele vai ficar com o U no final. Venir é uma exceção que você tem que decorar, porque venir é um verbo que você vai usar muito. Vaincre, vaincu, paraître, paru, vivre, vécu, savoir, su, e aqui eu não coloco todos os verbos, mas se você achar, por exemplo, voir, savoir é saber, mas se eu pegar só o voir, seria vu. Então, verbos um pouco parecidos, eles vão normalmente ter um participe à C parecido também, tá bom? Conétre, connu, exatamente, a Marina Campos acabou de falar, por exemplo, parecido com o paraître, a gente teria o conétre, conhecer. Por que parecido? Porque ele vai terminar da mesma forma. E aí ele vai virar bem parecido com esse, a gente vai falar connu, connu, tá? Então, isso é uma coisa legal, buir é do segundo grupo. Não, não é, buir é do segundo grupo. Então, é, já é buir. Tá bom? Aí, aqui, ó, vamos ver algumas outras possibilidades. A gente tem, e aí eu vou passar para esse final aqui, ó. A gente tem muitos verbos que vão terminar por ir. Não só do segundo grupo, como a gente já viu, como também do terceiro grupo, tá? Só que eu quero que você preste atenção, porque às vezes, eu tô falando aqui de uma questão sonora. Por quê? Porque às vezes vai terminar por IS. Às vezes vai terminar apenas por I. E às vezes vai terminar por IT. Então, esses finais em I, eles podem ter essas variantes. Pode ser IS, I ou IT. Então, vou reler aqui esses que a gente tem na nossa lista, só para vocês verem. Então, construir, construir, conduir, conduir, a soar, a si, conquerir, conqui, dormir, dormir. Vocês estão vendo que não dá para a gente fechar uma regra fixa? Porque aqui terminou com IR, e aqui só tinha I. Aqui terminou com IR também, mas tinha IS. Aqui terminou por RE, mas terminou pelo som I também, só que IT. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Não dá para a gente fechar uma regra fixa, mas dá para a gente começar a encontrar semelhanças entre os verbos. Ah, então eu tenho que decorar tudo isso? Como que eu vou fazer isso? Já vou falar. Mas antes, temos outro tipo de som, que é um som mais nasal. Como, por exemplo, ATÉM. Deixa eu pôr outra cor. CRÂM. Então, ATÉM, CRÂM, JOÀM. Todas essas daqui, vocês veem que tem um som um pouco mais anasalado. E a gente ainda tem esse final, que também é bem comum, que é o final em ER. O VER, SUFER, COVER. Poderiam ser vários finais diferentes. Então, vale a pena você colocar em cores, e você vai encontrar semelhanças entre esses verbos. E a gente tem o verbo NE, que é diferente, de diferentão. Tá? Vou pôr ele aqui de uma outra cor, só para vocês diferenciarem bem. E é isso, minha gente. Então, como que eu vou aprender, Elisa? Socorro! Antes disso, deixa eu ler aqui o que eu mandei para vocês. Les participations, I, peuvent avoir trois ortographes, como eu falei para vocês. Eu posso escrever esse som, I, no final do participação, por IS, IE, desculpa, I, IS ou IT. E aí, como que eu sei quando é um e quando é outro? Pour les diferenciar, il suffit de mettre le participe au féminin. Se eu colocar no feminino, como eu disse, por exemplo, a porta aberta, né? Em português seria aberto, aberta. Aqui, se eu colocar no feminino, por exemplo, le couvert mi, seria o verbo mettre. La table mise. Então, como eu sei que no feminino fica mise, eu sei que tem que ter um S aqui. Vamos pegar um outro. Un mot écrit, uma palavra escrita. Une lettre écrita. Sei que tem que terminar com T. Ah, Elisa, mas é difícil, como é que eu vou saber sempre isso? Aqui chega a nossa grande questão. Então, como decorar os participa-passer irregulares? Porque essa é uma das grandes questões do passé-composé. As pessoas acham que é só escolher qual é o verbo que eu vou usar, auxiliar, mas não, isso aqui é uma grande questão. Porque se você não consegue achar como que é o passé-composé, o participa-passer, você não vai conseguir falar aquilo que você está buscando falar em francês, no passado. Então, como? Aqui eu vou listar para vocês algumas estratégias que, de fato, são muito poderosas para vocês conseguirem lembrar desses verbos. Então, a primeira é intensificar a leitura. Como assim? Quanto mais você vai ler, mais você vai aprender isso aqui. Ah, Elisa, mas eu quero fazer toneladas de exercício de gramática. Ninguém te impede de fazer toneladas de exercício. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Eu já tive muitos alunos. Mais de mil alunos. Bem mais de mil alunos na minha vida. E eu percebo que quando os alunos acham que vão aprender o passé-composé preenchendo lacuna, eles não conseguem. Como que eles precisam fazer? Já vou falar, Marina Campos. Como que eles precisam fazer? Usar isso. E como que a gente usa? Primeiro, a gente tem que ampliar as nossas referências. Como que a gente amplia? Prestando atenção. E a leitura é uma grande oportunidade para a gente prestar atenção. Então, quando você for ler, é sublinhar, todos os verbos que você encontra no passé-composé. Como que eu vou fazer isso? Ué, você não lembra da aula de ontem? Na aula de ontem, eu expliquei para vocês qual que era a formação do passé-composé. A gente precisa de um primeiro verbo, que é o être ou avoir, no presente, mais um segundo verbo, que está no participe passé, que é o que a gente viu hoje. Quando você encontra um verbo, être ou avoir, no presente, mais um outro verbo, depois, você já sabe que esse é o passé-composé. Então, você vai sublinhar todos esses verbos. E aí, você pode, num momento que você tiver um pouco mais de tempo, anotar esses verbos que você viu no passé-composé, na sua leitura, num caderno. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, valeu!